A partir da concepção de arquivo parte-se para a revisão do que se denomina o arquivista. Quem é esse profissional? Será que a dimensão da formação do arquivista se reduz aos procedimentos definidos por instâncias governamentais do ensino superior responsáveis pela definição da grade curricular dos cursos de arquivologia? A função do arquivista deve estar direcionada à gestão de documentos e ao resgate da memória e da informação, como profissional que simplesmente atende a pedidos. Ou, ao contrário, deve-se repensar o perfil desse profissional, observando o seu valor enquanto indivíduo e a sua condição de cidadão inserido na sociedade do conhecimento. Convivendo numa teia de interações entre a sua realidade regional e o mundo global? Dessarte, entendemos a denominação de profissional da informação como a mais aproximada das ações desenvolvidas pelo gerenciador de projetos e planejamentos de sistemas de informação em instituições. Documentais, arquivísticas ou não. Há também de se refletir sobre os componentes curriculares dos cursos de preparação desse profissional. Vivenciamos no cenário brasileiro a experiência com base na chamada «formação unificada», que é um conceito questionado que poderá conduzir os projetos pedagógicos dos cursos ao condicionamento de necessidades pré-estabelecidas pelas instituições reguladoras do ensino superior. Segundo Michel Duchesne, 1993, não é preciso dissimular que será cada vez mais difícil, e até mesmo impossível, dar apenas uma única e mesma formação a todos os arquivistas que irão exercer suas funções em contextos muito diferentes. Portanto, a formação pode ser unificada em seus objetivos, concepções, prioridades e estratégias de implantação, mas deve ser descentralizada quanto à sua elaboração e implementação, levando em conta as especificidades de cada localidade. Considerada uma formação universitária ainda em busca de identidade própria, a arquivologia trilha por caminhos suscetíveis e questionáveis no que diz respeito. Tendo participado do projeto de criação do curso de Arquivologia da Universidade Federal da Bahia UFBA, podemos observar que a participação dos professores do curso de Biblioteconomia foi de grande relevância. No entanto, a tradição de manter um corpo de disciplinas comuns aos dois cursos vem apresentando certo impedimento no que diz respeito ao seu avanço como área autônoma do conhecimento constituída de estatuto científico. Um outro aspecto a dificultar é a falta de concurso para docentes da área, incidindo na presença de professores dos cursos de Biblioteconomia nas disciplinas profissionalizantes de Arquivologia. Na tentativa de suprir essa lacuna, as universidades costumam contratar professores substitutos para as disciplinas de formação. Todavia, essa é uma opção que não tem resolvido a deficiência, tornando a situação impraticável por manter tais professores por um tempo máximo de dois anos. Por deliberação do Ministério da Educação MEC Os cursos passaram a ser avaliados e um dos pontos considerados críticos na classificação deles tem sido o número insuficiente de docentes especialistas na área. Com esse indicativo nos relatórios dos avaliadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Onísio Teixeira e NEP Os departamentos e coordenações passaram a rever a real possibilidade de abertura de concursos para docentes das disciplinas dos componentes curriculares de Arquivologia. Somente nos últimos dois anos tem se realizado concursos públicos para docentes efetivos dos quadros em universidades que oferecem o curso. Constata-se, então, que as primeiras turmas de bachareis dos cursos de Arquivologia obtiveram formação experimental, mas as porvindoras lograram uma realidade diferenciada. Com mais aproximação da proposta pedagógica e do perfil profissional. Ante a instalação acelerada da indústria da informação, a Arquivologia surge com mais vigor e possibilidade de atingir o seu objetivo enquanto área do saber. Esse aspecto estimula e promove o seu estado de arte, mas passa a incomodar os que ainda consideram a possibilidade de, além do arquivista. Outro profissional da informação ser capaz de planejar e administrar projetos em instituições arquivísticas. Na coordenação do curso de Arquivologia da Universidade Federal da Bahia, durante quatro anos consecutivos. Tivemos a oportunidade de vivenciar o processo de transformação de seu currículo pedagógico e, consequentemente, da formação do bacharel. As três primeiras turmas formadas vivenciaram um processo de busca da identidade própria da profissão e as dificuldades de adaptação dos professores de outras áreas que não tinham especialização em Arquivologia, nem possuíam experiência em arquivo. As turmas discentes dos anos subsequentes passaram a ter mais possibilidades de estabelecer conexão com seus objetivos profissionais e com a graduação escolhida. A partir do interesse de professores efetivos do curso em aprofundar seus conhecimentos como docentes de disciplinas de Arquivologia e mediante a entrada de especialistas na área. Elas obtiveram mais segurança quanto à sua preparação profissional. Outra situação comum a esse curso no Brasil é a ausência de divisão departamental condizente com uma administração apropriada aos seus reclamos. Haja vista as poucas conquistas referentes ao número de vagas de concursos para docentes. Do mesmo modo como se diz que a Arquivologia nasceu no berço de outras áreas, ela permanece emprestada à administração de outras unidades de ensino. Quando o curso não está vinculado ao Departamento de Biblioteconomia e Documentação. É lotado no de Ciência da Informação ou noutros departamentos que a abarcam componentes temáticos de cursos da Ciências Sociais ou Humanas. Ou seja, as unidades que administram os cursos de Arquivologia são, na maioria das vezes, responsáveis também pela administração de outros cursos de graduação. Observando as apresentações dos cursos de Arquivologia das Universidades Brasileiras. O único que se encontra ligado a um departamento, o Departamento de Estudos e Processos Arquivísticos delineado para sua própria administração. É o de Arquivologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também conta com uma estrutura acadêmica chamada Escola de Arquivologia. O Arquivista e o Fim da Era Pós-Custodial Nos recentes debates sobre o papel do arquivista na Era da Informação, a ideia de que esse profissional precisa se preparar para a era pós-custodial dos arquivos, é repetidamente expressa. Dushin, 1993, a esse respeito, diz, é essencial que os arquivistas não dêem presença em seu papel como guardiões dos documentos, um papel oficialmente reconhecido pelas várias leis nacionais sobre prova documental. Entretanto, os arquivistas devem transcender seu papel de custódios, se desejam sobreviver como profissionais neste século. Reportando-nos, em Passan, a historicidade da Arquivologia, lembramos que quando os homens aprenderam a consignar por escrito os atos necessários à sua vida social, política e econômica, procuraram logo assegurar a conservação dos documentos. Nas escavações do Palácio de Assurbanipal, rei da Síria, de cujo reinado restaram-nos esculturas e importante acervo, Os arqueólogos atualizaram numerosas tabuinhas cuneiformes e descobriram em Ugariti, antiga cidade da costa fenícia na região da Ásia Menor, um arquivo organizado. No princípio, um arquivo organizado certamente satisfazia as necessidades emergenciais de seus produtores e custódios. A revolução promovida pelo advento da tecnologia da informação desconstruiu essa visão de custódia e, atualmente, O arquivista precisa receber formação que o torne receptivo ao comportamento da sociedade do conhecimento e da informação. Todo esforço deve ser direcionado à promoção de um novo pensar arquivístico, considerando indagações próprias para uma nova era. A posição da arquivologia na ciência da informação, realidade ou falta de opção? Quais os programas de extensão nos cursos de arquivologia? Após graduação, lato senso em arquivologia. Avanço ou interrupção? Cursos estricto senso, onde estão as áreas de concentração e linhas de pesquisa que contemplam temáticas da arquivologia? Qual a real situação da arquivologia nas aprovações de projetos contemplados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq? Pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior CAPES e por outras instituições de apoio à pesquisa? Como aproximar, efetivamente, os arquivos públicos dos cursos de arquivologia? Como resolver o problema da carência de docentes especialistas, mestres e doutores nessa área? Ter ou não ter um Conselho Federal de Arquivologia? Como fazer com que instituições públicas, privadas e organizações não-governamentais ONGs absorvam bachareis em arquivologia em seus quadros de funcionários? Existe um Programa Nacional de Estudos sobre a Reestruturação Curricular dos Cursos de Arquivologia? Os projetos pedagógicos são elaborados contemplando bases filosóficas e pedagógicas e inserindo-se na realidade socioeconômica da região? A arquivologia encontra suporte para a realização de cursos à distância? Urge direcionar o projeto pedagógico do curso de arquivologia para capacitar profissionais que a acompanhem e implementem projetos estratégicos de produção e disseminação do conhecimento? Além disso, ainda não se reconhece, como deveria, a imprescindível presença desse profissional no desenvolvimento administrativo, sociopolítico e econômico das instituições e, sobretudo, da máquina administrativa do Estado. São múltiplas as possibilidades do bacharel em arquivologia no mercado de trabalho. Ele pode atuar em instituições arquivísticas, em setores de documentação ou informação, em centros culturais, serviços ou redes de informação, em órgãos de gestão do patrimônio cultural ou noutros responsáveis pela salvaguarda de acervos documentais. Outro aspecto que deve merecer atenção especial nos estudos curriculares é o direcionamento de programas de disciplinas de preservação de acervos documentais que respondam à expectativa da demanda social em relação à preservação da memória das instituições documentais. Estamos focando a realidade de um país que não envida esforços na preservação de sua memória. De um país que, em seus quadros de servidores, na maioria das repartições públicas, não possui profissional capaz de desenvolver ações em prol da documentação histórica preservando-a e garantido o acesso a documentos desconhecidos que se encontram como escombros ou limbo de organismos mas que são verdadeiramente o tesouro informacional para o seu desenvolvimento social e avanço cultural. A propósito, lembremos os arquivos das instituições jurídicas, dos tribunais de toda a ordem, das universidades brasileiras, dos hospitais, das instituições bancárias, das secretarias de governo estadual e municipal, dos setores eclesiásticos, das casas civis e dos poderes da União. Como sabemos, as universidades que mantêm cursos de arquivologia não apresentam, em sua maioria, seus próprios arquivos organizados, como modelo para as demais instituições. Além disso, os cursos não desenvolvem planos de estudo sobre o seu marketing. Assim, poderíamos estar difundindo o marketing da arquivologia como área prioritária da sociedade do conhecimento, assegurando o resgate da memória arquivística do país, das instituições e da sociedade. Para isso, cabe às instituições de ensino superior promover mudanças na concepção do ensino tradicional da arquivologia no Brasil, capacitando profissionais da gestão da informação, fornecendo conhecimentos básicos a fim de situar a problemática arquivística dos contextos tecnológico, econômico, produtivo, comercial e histórico de instituições públicas, privadas e de ONGs e provendo o embasamento teóricos no reconhecimento e leitura dos conjuntos documentais diversos. Ainda no que tange à concepção do currículo, assistimos à prática da concepção tecnicista do arquivista, neotecnicismo, com ênfase nos aspectos pragmáticos da formação. A opção por esse modelo nega a trajetória de movimentos de classe de profissionais da informação e de estudantes de arquivologia, na luta pela melhoria de suas condições. O arquivista, no desempenho de sua função de gestor, deve estar apto a trabalhar as soluções de tratamento funcional da informação e atender às demandas administrativas jurídicas e técnicos científicas das instituições. Seu perfil profissional Organizar um acervo documental é mais do que implementar um sistema de arquivo que atenda à necessidade dos pesquisadores e estudiosos de maneira geral. Na verdade, deparar-se com uma documentação exige do arquivista um estudo aprofundado a partir de escavação cuidadosa, permitindo não somente a organização arquivística do acervo, mas, ao mesmo tempo, Há análise temática representativa, interpretativa e precisa das peças. Assim, durante todo o tempo, esse profissional exerce, concomitantemente, o papel de arquivista e investigador. É com essa dimensão de seu trabalho que ele se projeta na realização de pesquisas e no âmbito social, compartilhando o conhecimento com os demais pesquisadores. É possível e pertinente a participação do arquivista no desenvolvimento das pesquisas em acervo, quer sejam históricos, quer não, apresentando, inclusive, substrato das investigações realizadas. Como ponto de partida do tratamento que será destinado. Devido à imensa gama de dados informacionais, muitas abordagens sobre o acervo poderão ser apresentadas, o que vai certamente gerar novas informações a partir do recolhimento de outros documentos a serem analisados e descritos em futuros artigos com possibilidade de publicação. O currículo de arquivologia não pode ficar à parte na visão contemporânea da formação acadêmica dos estudantes do ensino superior. Portanto, não se trata de preparar um projeto pedagógico e realizá-lo sem observar que, na prática, tem-se que valorizar a própria capacidade imaginativa do estudante. Os programas das disciplinas devem ser direcionados à formação de profissionais que reflitam desconstruam e reelaborem procedimentos metodológicos a partir de reeleituras de textos técnicos científicos e de elaboratos a partir de uma mundividência não pronta não acabada e aberta a críticas e modificações. Ao final do período de ensino, aprendizagem, O estudante deverá estar apto a acompanhar o desenvolvimento da sociedade no que se refere à gestão da informação e produção do conhecimento. Convém que ele apresente os resultados do que foi perquirido e pesquisado em etapas naturais e sequenciais da atividade acadêmica, adotando posicionamento reflexivo crítico, criativo e atendendo ao conteúdo e à forma exigidos pela pesquisa. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.